Segunda-feira, 25 de dezembro, é Natal, dia de confraternização em família, reunião de pessoas que às vezes ficam afastadas durante todo o ano por trabalho, muitas vezes em lugares distantes. Natal é dia de mesa farta para a ceia e também para agradecer a Deus pela vida e o nascimento de Jesus. Essa data também é marcada pela troca de presentes entre as pessoas e principalmente as crianças, que esperam o bom velhinho com os brinquedos. Por isso, é considerada uma das datas mais importantes para os estabelecimentos comerciais, para a venda de produtos de todos os tipos, desde eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas, brinquedos, entre outros. Mas, para muita gente, Natal também é tempo de reflexão, para buscar algo melhor. A reportagem do Tribuna do Leste foi às ruas para ouvir de algumas pessoas qual é o melhor presente de Natal que ela pode ganhar. Confira o que disse o Lacerda, o Paulo e outras pessoas ouvidas. A presente igual que ela ganha agora no Natal é meu ano de 2024 seja igual ao 2023 e saúde para todo mundo, é o que a gente precisa, ok? Saúde, paz, harmonia, né? Compreensão com os pessoal todo dia. Você fala para mim o seu nome? Alexandre Valentim da Silva. Moro na Vila Nova, meu nome é Gilda. Há paz no mundo, né? Para todo mundo. Só isso. Mais nada, meu filho, porque a gente tem força, né? De cair dentro. Meu nome é Jonas, morador aqui de Manhã Sul, Jonas Calegar Silva. Moro no Bom Jardim. Presente ideal para o mundo, né? Mais Jesus, mais amor no coração. Acho que esse seria o melhor presente, o verdadeiro significado do Natal. Mais Jesus para todo mundo aí. Vanderluz Samaro, moro na Ponte Silva. Se eu pudesse dar mais paz, saúde pessoal e que o pessoal seja mais humilde, nem é só. Acho que as pessoas se amassem mais, se valorizassem mais a outra pessoa também, né? E, no modo geral, que vivêssemos uma harmonia perfeita entre pessoas e o nosso mundo seria muito melhor. E seria mais ou menos isso.